Galera, há seis anos atrás, mais ou menos, eu fiz um mod de SLRR brasileiro, né? O Henrique TK9 mandou esse comentário aqui, Maicon, tem agora o SLRR brasileiro. Muito obrigado, pesquisei, gostei do que eu vi, e a gente vai tentar fazer uma carreira nele, beleza? Então já deixa teu joinha, se você também quiser baixar, eu vou estar deixando o link para vocês nos comentários, e vamos começar uma nova campanha. Tô aqui com o Yuri Hokage, né? Manda um salve aí. Vou mandar aqui, ó, Microsoft, vai ser Microsoft, tá ligado? Pra quem não conhece, mano, esse jogo, ele é muito legal, e vamos ver com esses mods como que ele tá, tá ligado? E vamos ver mais coisa, pera aí, deixa eu escolher o meu carinha aqui. Aqui, ó, ah, escolhi o homem, rapaz, aí, se liga, carecão das quebradas, beleza? Vamos lá, já deixa teu joinha, se inscreve no canal, pode ativar o sininho aí, dá moral, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas lojas, aqui é a garagem, desculpa, foi mal. Vamos dar uma olhada aqui nas lojas, é, seja bem-vindo ao showroom de Velocity. É, fica aberto das 5 da manhã às 5 da tarde, sempre com novos carros. Vamos dar uma olhada no que tem. Temos aqui um Monza, galera, de 54.742, temos 20.000 pra começar essa carreira nova, né? Ele conta aqui com o quê? Caramba, mano. Conta com 4 cilindros, né? Tranquilão, relaxado. Vamos dar uma olhada aqui, 89 HP, 14 quilos, né? 14 quilos dá o quê? 140 Nm de torque, né? Tem pouco pico, tem torque, mas não tem pico, todo meio zoadinho. Temos aqui um Fuscão, de 32.000, 1.600 S. Temos aqui um Monza Tubarão. Que isso, que bonito, hein, mano? Esse é o Tubarão? É, não é? Eu tô doidão. É esse aqui que é o Tubarão, né? Ou é aquele outro que é o Tubarão? Não sei, esse aqui que é o Tubarão. Tá, o que mais temos aqui? Só tem esses 3 carros novos que não estão no nosso orçamento. A gente também pode ir comprar um chassi do zero, tá ligado? A gente compra o chassi do zero, né? E monta o carro. Temos vários carros aqui. Monza, Chevette, Opala, Ômega, tá ligado? Ó, tem muito carro da hora. Tem até o Del Rey, mano. O Del Rey, a Belinda Del Rey. Tem um Premium, tem um Elba, tem um Diplomata. Tem vários carros legais, mas todos não estão no nosso valor de orçamento. O que que eu vou fazer? Vamos atrás de um carro no ferro velho, né? Pra que que a gente... Mike, pra que que você vai pegar um carro no ferro velho pra esse jogo? Pra quem não conhece, tem um ranking geral de prestígios. Nós estamos com 90 de prestígios. Microsoft é o último dos moicanos, tá ligado? E, mano, a meta da gente é chegar aqui em cima nos pontos. É ser o cabulôzão, o Zica das Quebradas. É como se fosse uma blacklist do Most Wanted, sabe? Então eu acho da hora pra caramba. Beleza. Vamos voltar pra garagem. O que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, vamos comprar um carro no ferro velho. Vamos ver o que que eu acho no ferro velho. Tá falando ali também que é os carros, né, mais usados e tal. Tomara que a gente pegue alguma coisa rodando pra eu não ter muito trabalho, tá ligado? Essa série, mano, eu vou tentar a gente chegar até na blacklist. Lembrando que também sai midas do ferro velho dia sim, dia não, beleza? E vamos que vamos, rapaziada. Ó, já tô vendo algo interessante aqui, meu carinho. Ó, Brasiliona, Zica do Pantanal, tá ligado? Tá toda zoada, tá feia a coisa, a coisa tá séria pro lado dela. Vamos dar uma olhada aqui. Meu Deus, mano. Brasiliona, faltando uns pedaços, um farol. Faz parte, né? As melhores famílias. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que... Faltam duas rodas, faltam duas rodas também. Faltando duas rodas, entendeu? 58 cavalos, não tem informação disponível do dinamômetro, porque tá faltando embreagem, tá ligado? 58 cavalos, 12 quilos de força. Tá, Brasília. Deixa eu ver o que é mais. Temos um Del Rey aqui também. Eita, mano, se liga nesse Del Rey. Caí nos pedação também. Um Del Rey, meu pai já teve um Del Rey desse, mano. O bicho era bom, viu? É, 1.105 quilos. Vamos dar uma olhada aqui. 67 de... 67 HP e 10 quilos aqui. 100 metros, 100 quilos, 100, 100 newton metros, né? Então tá bom, mano. Tá tranquilo. Tá ruim, não. Ó, tem um gol ali, eu acho. Tem um Fusquinha, que já é um pouco mais em cima do orçamento. Mas parece que tá rodando. Vamos dar uma olhada no Fusca. Eita, o Fusca tá inteirão, mano. Aparentemente tá inteirão. Vamos dar uma olhada. 57 cavalos. Olha, mano, o pico disso aqui. Isso aí. Nossa. O pico de torque dele é bom, mano. Pra arrancada, tá ligado? É um carro legal. Pra arrancada é um carro legal. Divesse mais dinheiro, né? Se divesse mais dinheiro, né? Que você compare... Divesse mais dinheiro, é. Ó, tem um fitinho aqui também, um 147. Tá 15 mil. Dá até pra gente dar uma riscada num turbo, algo do tipo, tá ligado? Dá até pra gente arrancar, ó. Nossa, também tem um pico legal, hein? Tem um pico legal de torque progressivo ainda. Chega até aqui, depois ele aumenta mais ainda. 59, mas tem 9 quilos só, mano. 9 quilos. É, 9 quilos tá tenso, tá tenso. Tem a Brasília. Tem um gol aqui que seria interessante, né? Já é 1.6. Ó, é o CL. 1.6 é... 1.6 CL é álcool, mano. Eu acho que é álcool esse 1.6, hein? Tenho quase certeza. Ó, tá todo jogado. Tem muito que mexer ainda. É sonho, né, mano? Fusio, também é um sonho. Homem-Hegueira, 80 mil nu. Aí já vem um Dodge Charge RT. E é isso. Mano, quer saber de uma? Eu vou... Vou procurar aí outro ferro velho. Eu ainda não sei. A Brasília seria interessante, mano. Essa Brasília tá com 14. Essa Brasília é pesada, velho. 57 cavalos. Eu vou ganhar de quem com 57 cavalos, mano? Eu não ganho de ninguém. Não ganho de nada. Nossa. Eu tô meio zoado com essa fita aqui. Deixa eu ver quanto que é essa. Essa é 12. Tem coisa nela pra mexer, tá? Tô sentindo que tem coisa nela pra mexer. Eu vou de Brasília, mano. Taca-lhe um tubo nela e veja acontecer. O que que você acha, hein? Taca-lhe um tubo. Ah, dá pra arriscar. Dá pra arriscar. Não, vamos procurar aí outro ferro velho. Calma. É, tá bom. Cheguei em outro ferro velho. Já tem um Ômega aqui também, parado. Deixa eu ver o que mais tem. Tem o Del Rey. Tem um Fusca. Ó, que carro é esse? Apolo? Caramba. Olha, Paulinho, como é que tá? Nossa, tá inteirão. Parece que é o dono do ferro velho que tem ele. Maneiro, né? Hã? Tá novo ele, parece. Tá novo. Zero. 29 mil tão querendo ele. Não tem esse dinheiro, não. Ó, tem uma Brasília aqui de 7. Meu Deus, mano. 7 mil. Hã? O que que nós faz? Fala pra mim. O que que tu acha? Eu tô pensativo. Tô pensativo. Fala pro daí. Eu não sei o quê. Sem motor, tá sem motor, velho. Ah, esquece, então. Esquece. Não tem pra onde correr. Tá sem motor o bagulho, tá ligado? Que aqui só tem carro mais caro, mano. Ainda vou dar pesquisada. Vambora, vamos mais uma. O Joey tá difícil, mano. Achar uns negócios bacanas pra nós. Joey, Joey. Pô, dá uma moral aí. Ó, já tem outro aqui. 44 é um Fusion. Esse Del Rey ninguém tá querendo, pelo que eu tô vendo, né? E o Fusca também não. E o Fusca também não. Ó, o Apollo tá ali. Ó, aqui já deu uma melhorada, ó. Já deu uma melhorada na Brasília. 13 mil. Hã? 13 mil aí. 13 mil. Ela tá com os quatro pneus, tá ligado? Vamos ver se ela tá com o motor. Nossa. Vai dar problema, hein? Tá sem pistão, tá sem nada o carro, mano. Ela tá bonita por fora, mas ridícula por dentro, tá ligado? É isso aí. É, mano. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Eu vou dar uma ida na concessionária pra ver se a gente atualiza aquele véu velho ali, porque tá complicado. A coisa tá séria, rapaziada. Ó, pra você ver. 32 mil Fusquinhas. Ó, é um Givetinho. Ou, ou... O Pitinho 647. Caraca, esse é um Passat. É, mano. Vamos lá ver se vai dar uma atualizada. Vamos ver se vai dar uma atualizada. O que vier lá agora nós vamos ter que comprar, mano. Tem jeito não. Vai dar uma... Bora. Hã? Cruza os dedos pra vir coisa boa. Cruza os dedos. Vamos lá, vai dar certo, hein? Cruza os dedos pra vir coisa boa. Tem que vir coisa boa agora. Um up. Aí eu falei que coisa boa vira um up. Aí sim, legal. Maneiro. O Del Rey tá aqui, mano. Me esperando, olha. Deixa eu comprar um Del Rey, não. Agora a Brasília sumiu. Olha a Brasília aqui. 7 mil. Meu Deus do céu. Essa Brasília não sai daqui, mano. Ela tá sem motor. Pera aí. Lanterna traseira. Vamos dar uma olhada na relação do que ela tem. Eu acho que ela tá sem motor, mano. Papo 10 é um. Ela tá sem motor ainda. Ah, tem outra Brasília ali. Será que salva? Vamos de Brasília. 8. Tá sem motor também, quer ver? O Dinamonte. Tá faltando o cabeçote direito. Tá sem cabeçote. E aí? Vamos com ela? Bora. Só o que tá vindo é Brasília aí, né? É. É a Brasília que tem que ser, mano. Tem jeito não. Ou tem que... Ou a Brasília ou o Del Rey, tá ligado? Eu vou de Brasília. Bora, comprei. Tô nem aí. Vambora. Vamos ver agora a miséria que eu fiz. Vamos ver agora. Meu Deus. Chegamos de Brasília. Tá ficando boa. Peraí, deixa eu tirar a carroceria. Vamos dar uma olhada aqui que tá faltando. O motorzinho dela. Tá faltando o cabeçote. Motorzinho Boxster, né, mano? Doideira. Ixi, olha aqui o motor inteiro. Tá, vamos às compras. Preciso do cabeçote direito. Vamos lá. Motor. Cabeçote. Preciso do cabeçote dela direito. Eu não sei nem qual que é o nome do motor, mano. Qual que é o nome do motor? A gente tem que ver lá. Ó, tá faltando. Aí que é o cabeçote. Cabeçote direito. É o direito, né? Que tá faltando? É o direito. Motor de Fusca. Ah, tem o motor de Fusca 1300. É isso aqui mesmo que tá faltando? É. É, instalado no seu carro. Cabeçote. O que o maior que ficou compatível aí, né? É, comprei ele. Cabeçote. Comprei. Cabeçote direito. Vamos ver o que vai ficar. Colocar. Aí, coloquei. Aí, pô. Tá faltando essa parte aqui agora. Tampa esquerda. Tampa. Tá faltando a tampa original do motor. Tampa. Tá faltando a tampa. Tem tampa aqui o cabeçote. Tô vendo. Tá, vamos comprar a tampa. Tá faltando a tampa do cabeçote. Tampa direita, não é isso? Esquerda. Não, da direita. Da esquerda. Da esquerda já tem. Já? Tampa da direita. Botar a branquinha mesmo. Só pra ver se é. Ó, ó. Falei. Tava faltando a tampa da direita. Beleza. O carro tá dando partida. Arrumou uns pneus, né? De roda. Como é que tá aqui? Tá 1595. Roda original. 1595. E aqui é o pneu 250. Anota pra nós aí. 250 e 1595. Roda 1595. Vamos comprar a roda. Botar pra andar esse trem. Meu Deus. Veículo, carroceria. Não, não é carroceria. São carrosquinhos. Agora é essa roda aqui, não é? É, é 1595. Vou botar aqui. Ah, não. É 1595. Pera aí. É. Essa aqui, ó. Duas dessas. Duas dessas. E agora eu vou de pneu, certo? Depois nós coloca... Depois nós mexemos com outras coisas, né? Ela, essas paradas. Vamos botar andando primeiro, tá ligado? Correia, sobreventação, cárter, pistão, não precisa, biela, bloco de motor. A gente tem veículos, suspensão, pô. Suspensão, não é aqui. Pneu. Pneu skin. Qual que é o pneu que tá lá? 215 e 50. 215 e 50. Ah, 215 e 50. 215 e 50. Tem que ser o pneu mais barato, mano. Você lembra qual que era a marca? Não. 215 e 50. Caramba, velho. Todos esses aqui funcionam. Aqui, ó. Alto, médio. Ah, alto, compor. 9 e 0. Acho que é esse aqui, ó. R15, médio. Vai ser esse aqui. 128. Vai ser dois dele. Hã? Beleza. Tamo fazendo o carro funcionar primeiro, rapaziada. Isso. Aí, ó. Aí. Pronto. Fusca tá sem farol ainda e sem porta. Ô, Fusca não, Brasília. E sem banco. Hã? Sem banco. Sem banco. Ah, tá sem banco. Nossa, eu tenho que comprar um banco. Vamos comprar um banco. Interior. Banco. Hum. Aqui, ó. Banco do motorista. Comprar um fundo. Isso. Essa é a ideia. Mano, não tô querendo gastar com lata ainda não. Aí. Tô querendo gastar com lata ainda não. Apesar que eu preciso comprar pelo menos essa porta, né, mano? É. O carro vai ficar dando de lado. Hã? Fazer pelo menos ele andar, né? É. Porta do passageiro. Pera aí. Ai, mano. Carroceria. Painé de carroceria. Brasília. Porta do passageiro. Não é a que eu quero. Eu quero... Agora a coisa vai andar, meu querido. Aí. Tá branco. Tá. Tem um farol também, voltando. Tem um farol. Deixa eu ver se eu consigo comprar lá. Carroceria. Painé de carroceria. Não, farol não compra aqui, não. Ó, dá pra botar até um som, mano, aí. Dá pra botar até uma rádiozinha depois. É. É barato ainda. Hã? É, 17 reais. Eu vou colocar. Ele não tem, não? Você viu se tinha um som? Não. Vou botar um som nele. Tá. Eu preciso agora de aerofólios, farol, mano. Onde é que eu vou? Iluminação e vidros. Farol do Brasília. É qualquer. Da direita, né? Da direita. Da direita. Deixa a... Ah, não. Eu comprei a lanterna, mano. Ô, Maico. Ô, Maico. Aqui, ó. Dessa aqui que eu preciso. Direita. Pelo menos vai ficar bonitinha a nossa... Vai ficar bonita. Aí. Deixa eu vender isso aqui. Isso. Aí. Cadê o som? A gente tá logo aí. Não, a gente tá ali, não. Tá instalado, não. Aí, eu acabei de vender ele, eu acho. Ah, é. Olha ali atrás, você tem um som já. Hã? É, não tem, não. Tem, não. Eu não sei nem como é que eu turbio nesses carros, esse carro, mano. Gente, eu vou botar uma suspensão ainda. A suspensão aqui tá meio zoada, hein? Pera aí. Nossa, tem que reparar ele ainda. Calma aí que eu vou reparar ainda não. Vou mexer nos negócios aqui. Pera aí, aqui. O que é isso? Dois bar. Ah, tá. É o pneu, né? É o pneu. É a pressão do pneu. É a pressão do pneu. Tá aqui, eu vou ver o outro aqui. 50% aqui também. Mano, tá bonitona. Hã? Tá faltando, tá faltando uma pintura? Tá faltando uma pintura, tá ligado? Vamos ver se anda? Vamos ver se anda? Vamos tacar ele pra andar. Não está em condições de funcionamento. Você não pode dirigir pro Renan está aí. Ó, tá faltando um virabrequim. Nossa. Tá faltando um virabrequim. Hã? E aí? Tá no que motor tava, ok? Também achei. Tá faltando um virabrequim, mano. Será que tá faltando um mancal também? Não sei. Vamos, vamos, vamos sair colocando. Problema de pegar a carro assim é isso, ó. A gente não faz funcionar de jeito nenhum. A gente só olhou por fora, né? Não sabe o que tá faltando por dentro. Vamos pegar uma 82? 4K ele. Ah, não tem esse dinheiro não. Sabia que esse motor tava... Mas é do 1.200 esse aqui, mano. Eu precisava, pelo menos, do 1.300. Aí, ó. 1.300, 1.500, 1.600. Beleza. Quanto que tá esse? 1.500. Tá. Vou colocar. Colocou. Agora vai. Pelo amor de Deus. Tá faltando biela. Caramba, mano. O cara tá faltando tudo, velho. Faltando tudo. Hã? Tá faltando é tudo mesmo. Tá faltando tudo, mano. Tem um filho de uma vizinha chorando aqui. Vocês não ligam não, viu, gente? Piela. Será que tá faltando as cabeças dos pistão também? Só falta. Provavelmente. 5 polegadas e meia. Mano, eu vou pegar de 5.3. 5.5. Ou 5.5. Hum. 5.5. Se eu tô... 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 Tá faltando os pistão. Ah. Eu ainda falei. Pelo menos, eu acho... Hã? Quantos que tá faltando, né? É. Meu Deus. Ah, mas aí compra o kit completo, né? Tá bom. Hã... 94. 1.600. Eu vou deixar o do 1.600. Tomara que não esquente ou não exploda. Algo do tipo. Aí, foi. Agora vai. Volante do motor. Ih, tá faltando volante do motor. Tá faltando embreagem. Tá faltando tudo. Hã? Tá faltando até a caixa de marcha. Prova, prova. Onde que fica... Aqui, embreagem. Deve tá faltando tudo, mano. Volante universal. Deve ser esse, né? É. Hã? É universal serve em tudo. Aqui, ó. Não é não. Não é não. Aqui, ó. Volante botou aliviador do furo. Original. Vou pegar o original. Vou botar a caminha na placa preta. Eu acho que tá faltando é tudo aqui nesse carro ainda, mano. Deixa eu ver aqui. Não, tá faltando a caixa de marcha, mano. Que isso aí? Hã? Ah, tá faltando tudo aqui. Tá faltando caixa de marcha. Cardan. Não, não tem cardan, não. Não tem cardan, não. Hã? Olha a expressão da frente. Tá meia julgada, né? Não, tá faltando na direita. Ah, não. Não? Ah, não. Ela é só assim mesmo, eu acho. Pera aí. Ou não é. E eu tô doidão. Acho que não. Tá faltando esse braço aí. Tá faltando mesmo. Meu Deus, velho. Pegou um carro que vai dar trabalho. Tá. Vamos pegar embreagem também. Logo, uma vez, né? É. Pegar logo a caixa de transmissão. É. Pera aí. Embreagem. Embreagem. Botou duplo do furo. Vou gastar com o originalzinho, por enquanto. Beleza. Câmbio. Tá sem câmbio o carro. A gente nem prestou atenção que o carro tava sem câmbio. Ai, caixa de cinco machos. Nossa senhora. Dezenove mil. Dois mil. Vou pegar o câmbio da Kombi. Câmbio 1200, câmbio 1300. Vou pegar esse. É, mano. Carro. Aí. Agora não é possível. Ah, precisa botar óleo. É isso? O cárter, provavelmente. Ou não. Eu não conheço desse motor, mano. Eu fico perdidinho, tá ligado? Eu não conheço de motoboxer. Até no carro mecânico, eu falo pro pessoal que eu não conheço muito de motoboxer. Então, não sei onde é que fica o cárter daquele carro ali. Vamos dar uma olhada ali. Beleza. Ah, agora foi. Agora foi. Dá pra botar óleo aí, ou é sem óleo mesmo? Aqui eu acho que ainda dá pra botar óleo, não. Ah, tá. Não, não. Corri. Vamos ver como é que tá o carro. Ai, pai Celeste. Primeiro teste drive. 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 Olha aí, hein? Olha o chevette ali do outro lado. Vou botar aqui o outro. Ah, moleque aí, o bicho. Anda, anda. Olha o barulho da Brasília. Tá bonito. Hã? Tá bonito. Tá bonito, pô. Tá feio não. Será que tem algum lugar aqui pra eu fazer um dinheiro? O que é que tem um dinheiro aqui? Ah, rapaz. Tá bom. Quero apertar, apertar. Quero apertar, apertar. Quero apertar na BR. Quero apertar na BR. Quero apertar na BR. ó será que vai pegar assim então mesmo? vamos lá isso aí não achei um cara pra bater rádio até agora eu não conheço nada disso eu quero ver se eu achava um fio de Deus eu vou bater a rádio e ai nossa derrapa tá eu vou bater ai nos fósforos nas paredes do carro quebra né oi? você vai bater ai o carro quebra? aham eu vou passar por aqui pra ver se eu acho um um vida louca do sistema não, detalhe, o câmbio é de 4 marchas ó, estou vendo um carro verde ali ó vamos perto dele quase assim vamos embora vamos pensar que vamos embora vamos 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 bora né bora bora hã? eu vou correr com o outro não 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 eu vou correr com a corrida rádio quer que 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 é? ah eu acho que o final de marco de correr mais tarde Eu não li também, você leu? Não, ele só falou pra ele Quer que você riu? Hã? Tá aparecendo Quer que você riu? Aham Olha o Santana não? Olha aí Olha o Palêra Eu não tenho cacique pra correr com esses caras não Eu tô de braço Ah, vai Acho que eu não preciso ficar cavalo nela Acho que eu não preciso ficar cavalo nela Aí, louco, você chegou Aí, eu quero correr contra você Opa, você quer correr? Quero Agora não dá Ah, tá Entendi Agora não dá Bora pra casa, bora A gente já testou ela A gente já viu nada Hã? É Eu só acho que ela deveria pegar mais final Do jeito que ela tá aqui, mano Nós vamos tomar um pau Mas eu não sei nem como é que coloca tudo nesse carro Se você quer aprender É Mano O carro tá legal Só que Não dá pra correr ainda Não dá pra correr Sabe o que eu tô pensando em fazer? O que? Tô pensando em tirar esse distribuidor Mano, por mil eu tirava esse motor todo e vendia O que é isso? Cara, eu tô com mais um 100 cavalos, né? É Ó Minha vontade de botar ele pelo menos uns 8 por 1.500 Deixa eu ver se vai ficar bom Como é que vai ficar bom? Tô testando pra ver Tô testando pra ver Tem chutou com aqui, você viu? Eu vi Não, não Mas aqui é o legal Aqui é onde é que não vai fazer dinheiro Mano Aí tá de noite Ó Ó Ó, eu acho que a galera já pode... A galera já pode vir agora que eu vou com a churracha Aí Aqui, ó Acho que a churraszinha aí Hã? Ó Pegou o... Tá pra cá Ó Tá de noite Agora dá pra ir Nossa O cara tá de maré É isso, né? Ó E a Brasilia bota uma aranha É correr contra você Quem sabe na próxima Camarada Mãe, ninguém tá querendo correr com o meu fusão vai não, mano O que será? Só porque é uma baratinha, mano? Ah não Tô me sentindo triste Tô me sentindo triste Sério Oxe Só porque a gente queria testar Não é Vamos fazer o seguinte Vamos vender ele Passa aí meu cobre Bora Bora Deixa eu ver quanto que tá vendendo Se der mais de 20, né? Hã? Se der mais de 20 mil É Se der mais de 20 mil Beleza Agora que eu vi Ela tá com 39 cavalos Cadê? Lá em cima Nossa Não tá pegando nem tudo ainda Que ela precisa Galera Eu vou deixar na mão de vocês O que a gente pode fazer com essa Brasília A coisa tá séria A coisa tá séria É nóis Tchau